Fala turma, beleza? Eu sou Gustavo Koch, piloto de Drift e hoje estou trazendo para vocês aqui mais um vídeo aí para o canal da Futec e hoje nós estamos aqui em Balneário Camboriú, na Speedway Music Park, onde vai acontecer esse final de semana a terceira e quarta etapa do Ultimate Drift e quero mostrar um pouquinho aqui do que vai rolar todo esse final de semana, um pouquinho aí das batalhas, mostrar um pouco a parte de box, vários carros novos então vamos para o vídeo? O pessoal está aqui, ó, preparado aí galera, vamos fazer a parte da vistoria parte ali da... tem a pesagem dos carros e aí no Drift, dependendo do peso do carro, do peso total do carro você tem uma limitação de pneu então por exemplo, um carro mais pesado pode usar um pneu um pouco mais largo do que o carro mais leve e assim vai para tentar deixar a categoria mais uniforme está aí as PMzinhas, ó e a pista está ali, eu vou ali mostrar um pouco para vocês da pista vou fazer uma caminhada aqui na pista, mostrando para vocês os clip points as marcações que eles fizeram então ali atrás de mim eles estão montando aquele pórtico, vai ser a largada parte da largada aqui você larga reto tem a marcação de início ali para a lançada então, muito provavelmente o último ponto de lançamento vai ser perto dessa... desse totem aí da WD e aí você faz a lançada aqui para dentro seguindo o que foi ano passado logo mais ali na parte de dentro você tem um inside clip que você deve passar com a dianteira do carro então lá da largada primeira, segunda, às vezes até a terceira cheia aqui para fazer esse lançamento passando por fora e alcançando esse primeiro clip point interno aqui onde a ideia é que você passe com a frente do carro o mais próximo possível desse cone no drift você pode até bater no cone e derrubar isso não é uma falha, não é uma gravidade desde que você não exploda o cone desde que você não bata, por exemplo, com o paralama se você bater, triscar nele só com a dianteira do carro ainda vai numa boa o pessoal da pista está ali montando os clip points ainda montando toda essa parte aqui para que firme aqui para o carro passar então, voltando aqui naquela parte ali que você vem com o início do carro você já vai fazer por aqui uma transição e já vai começar a pegar essa parte toda de fora com a parte traseira do carro aí aqui a gente chama de outside zone aqui é o início do outside muito provavelmente eles ainda vão fazer toda uma linha por fora daqui até lá até aquela marcação final ali do outside saindo desse outside uma outra transição aqui feita a transição do outside você vai vir aqui para um touch and go essa pintura aqui na verdade isso aqui é um ponto só de referência onde o carro líder tenha que abrir para chegar perto desse cone de forma que ele dê espaço nessa transição aqui que é muito pequena para que o carro que esteja seguindo o perseguidor para que ele possa também conseguir fazer essa curva menor aqui então tem essa outra marcação na saída aqui desse joelho aqui porque aqui é um joelho aqui é quase uns 180 graus aqui bem fechado vai ter uma outra marcação aqui por fora beirando ao muro só para vocês verem as marcas de pneu de onde vem as marcas só para vocês verem a proximidade com o que vai ser do muro e aí passando aqui olha o tanto que vai ficar perto do muro aqui essa marcação do outside então você teoricamente você tem que colocar o carro dentro dessa caixa para ganhar a pontuação completa vai fazer essa saída outro outside ali fora aqui outro outside próximo ao muro também beirando o muro e daqui a gente vai para pegar um pedacinho daquela reta ali são grips diferentes a gente tem aqui asfalto aqui concreto e aqui você ainda tem o VHT apesar de estar com pouquíssima cola que semana passada teve o Armagedon aqui mas é um é um asfalto diferente enfim é um grip diferente do que você tem aqui e eles estão marcando aqui ainda alguns pontilhados do que vai ser a pintura de como vai ser essa essa parte da curva aqui para finalizar fechando a volta aqui lá onde aquele rapaz está pintando a gente tem a finalização da volta e aí no drift as voltas são feitas sempre duas na primeira volta um é líder na segunda volta o outro é líder e aí no julgamento são comparadas as voltas de lead com lead versus chased com chased perseguidor com perseguidor e quem levar melhor nessa somatória de pontos aí nessas batalhas vai passando e subindo as chaves o drift é feito uma modalidade de chave onde você vai para um qualifier muito provavelmente aqui vai ser feito um top 32 com chaves onde os vencedores do 32 vão batalhando no 16 depois no top 8 na semifinal 4 e aí depois a final com o campeão e o vice campeão e é isso pessoal aqui ó mostrar para vocês ainda que esse aqui é o último clip point interno para passar com a frente do carro aqui provavelmente eles ainda vão pintar a faixa de término aqui da pista mas aqui provavelmente já se encerra e aí retorna lá para a largada para fazer a segunda a segunda batalha bom essa aí é a pista que vai ser esse final de semana hoje é sexta-feira ainda hoje vai ser um dia de treinos vistoria montando tudo aí logo mais vou fazer uns treinos também postar umas imagens para vocês de algumas voltas espero que esse sábado e domingo aí também dê para fazer um show bem bacana para todo mundo e logo mais aí ó posto para vocês um pouco mais aí de todo esse evento é isso aí pessoal voltando aqui hoje sábado de manhã hoje começa a ter efetivamente a terceira etapa aqui do Ultimate Drift agora pela manhã vai rolar o Qualify da categoria principal já os pilotos aí se alinhando o Qualify é feito numa ordem inversa de pontuação do campeonato então os pilotos que ainda não pontuaram geralmente são os primeiros a entrar na pista e vai assim sucessivamente até o primeiro colocado do campeonato que tem a vantagem de fazer a última volta e poder assim analisar melhor se tem que ser mais agressivo se pode se pode fazer uma volta mais conservadora e é isso aí pessoal acabei de fazer minha primeira volta do Qualify nos garantiu 90 pontos até então era o P1 Fred acabou de fazer uma segunda volta Fred que é um piloto do Futec aí também Fred Monteiro fez 91 então ele já pulou pro P1 tá vindo agora as pedreiras ali igual o João Barion outros pilotos ali que também são top que vão fazer as outras voltas mas essa minha primeira volta foi só uma volta conservadora vou postar aí logo aqui logo em seguida aí já vou mostrar pra vocês a volta dá uma olhadinha aí cara olha vinte e segunda primeira e segunda uma lançada conservadora consegui buscar bem ali fora todo o outside zone aproveitei pra sair cedo aqui nessa linha pegar o muro bem perto do muro olha isso e aí lá em seguida consegui finalizar ela aí também bem bacana oi 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 o Música Então pessoal, acabei de disputar agora com o piloto Thiago Gortoto Com o emblemático S15 aí do Velozes e Furiosos A Monalisa do Drift aí E cara, é um piloto que eu tenho uma consideração enorme aí também Acabei me dando melhor na batalha com ele, passei pro top 16 E agora vamos esperar fechar as chaves aí pra ver quem que eu vou pegar na próxima batalha Bora aí Galera, e olha quem tá aqui ó Eu consegui uma média de disputar aqui com o piloto Thiago Gortoto Cara, é um cara que eu falei pra vocês mais cedo Considero demais Treinou no Japão também Eu também A gente é fãsso aí da galera do Japão Inclusive eu tava ali onde a gente demorou pra caramba pra ser largado né Porque o pessoal, nossa, demorou a gente ligou o carro, desligou várias vezes Aí tem uma hora que eu olhei pra você e falei assim Mano, ele já treina no Japão, eu também Então a gente tapou a palma Vamos andar junto Vamos andar junto Foi, foi legal Tá bom, eu tenho certeza que a voltinha puixou E aí 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 Inclusive Depois eu vou filmar um pouquinho lá o zeitinho dele O cara tá com o 1J lá né Sequencial 1J sequencial Radiador atrás Carro nível Formula Drift E é a primeira prova pra tentar com esse carro, não é? Primeiro eu peguei o carro ontem pra testar 7 meses sem andar Eu vou te falar, eu te dou meus parabéns aí pela tocada Porque eu também só consigo andar atrás top Se a gente tiver um lead confiante, sabe? Uma tocada bacana Então galera, acabei de disputar o top 16 com ele aqui Vou pro top 8 agora Acho que é com o Peterson Vamos ver o que que dá Mas desde já Aqui ó, brigadão E tamo junto aí Perfeito Então pessoal, fiz uma batalha muito top aí com o piloto Peterson É um cara que eu gosto muito de andar com ele Mãe constante Os carros são muito parecidos A gente tem setups parecidos E... mas infelizmente ele acabou saindo da pista Eu ainda tentei segurar, não teve como Acabou dando uma... acabou dando uma encostadinha aí nele E ele pediu 5 minutos e não conseguiu voltar Passei E aí agora na próxima nós vamos pegar aí o Matheus Sardô O que é isso? 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 Chegando aí da batalha com o Sartor, pessoal, minha primeira volta foi de Chase, eu sei que eu tinha que ser muito agressivo, acabei passando um pouquinho do ponto, errei no finalzinho, ele se deu melhor, na outra batalha bastava ele fazer o básico que ele passava e ele passou, parabéns aí pra ele, o moleque tá andando muito, foi P1, volta de 96 pontos no Qualify, então espero que ele siga aí nas batalhas e seja hoje aí, ele tá merecendo demais isso daí, na volta com ele, acabei encostando no muro do lado de cá, até a pontinha da, mas é isso aí, a voltinha foi show, amanhã tem mais, agora eu tô fora, eu fico em quarta posição nessa batalha, nessa etapa, e amanhã tem mais, a gente tirou bastante aprendizado do setup do carro, de outras coisas, e amanhã tem mais, vamos lá, pessoal, agora aqui tá sendo a final já, até tirei a roupa já, e aí nós estamos ali na final com o Sartor, foi com quem eu andei na batalha anterior, e o Sérgio, vão, estão disputando aí a final Perf EmerG gegeben intoação? Vai amar, olha, olha! E aí, ó, e aí, ó! E aí, ó! E aí, ó, e aí, ó! E aí, ó, e aí, ó! E aí, ó, e aí, ó! Pessoal, hoje eu encerro aqui essa etapa aqui do Ultimate com o troféu de quarto lugar aqui. Foi bastante disputado, dia de bastante aprendizado. E amanhã tem mais, amanhã pretendo melhorar, trazer outro troféu aí para Brasília. E obrigado a todos aí. Quem não for inscrito aí no canal da Futec, se inscreva aí no canal. Não deixe de ativar o sininho para novas notificações de vídeos incríveis aí, tá joia? Obrigado! E aí E aí